E salve, rapaziada! Tudo beleza? Tio Sena na área, mano, e hoje voltamos novamente pra nossa série maravilhosa, totalmente free to play de anime, pois simulito, rapaz... Uhuuu! Rapaziada, sim, manos, estamos dando continuidade aqui a nossa aventura, mano, e hoje, galera, a gente vai tentar ficar mais um pouquinho poderoso, né, mano? Todo vídeo a gente tá tentando ficar mais poderoso, quem não assistiu o último vídeo foi a gente pegando a raçazinha aqui, mano. Cara, essa raça aqui, ela é poderosa, meus manos, sério, se você ainda não assistiu o último vídeo, vai assistir que ela tá muito bom, tá? Essa raça aqui, galera, é a Rei, né, a Asas de Rei, cara, 12% de energia, sério, 12% de energia é muita coisa, meus manos, e com certeza vai tá nos ajudando bastante, beleza? Cara, uma coisa que eu tô pensando é o seguinte, se eu não me engano, tem uma dessas aqui, galera, algum dessas aqui, que eu não sei se é a Minc, eu acho que a Minc, ela vai me dar damage, pode ser que eu, em vez de ficar com a Lunar, galera, fique com a damage essa daqui. O que é que vocês acham? Porque as duas dão energia, então a gente pode montar sempre assim, um balanceamento, né, um pra energia e um pra damage, pra gente poder farmar e, ao mesmo tempo, também pegar power, beleza? Beleza? Então vocês comentem aí embaixo que vai ser bem importante. Aproveitar que você desceu, já deixa aquele like, brabo, poderoso aí pra tá ajudando o canal do Tio Senna, mano, beleza? Vai tá ajudando demais, mano, o nosso trabalho aqui na plataforma, tá certo? E se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Mano, vamos lá, cara, é o seguinte, mano, quem não sabe, mineração ainda tá truando aqui, galera, e a gente conseguiu pegar mais um baúzinho aqui, cara, mais um baúzinho interessante aqui. E, galera, vamos tentar pegar, né, mano, um amuleto. Então vamos lá, mano, vamos ver se a gente vai ter alguma sorte ou não de pegar aquele amuleto. Eu acho que não, né, mano, eu acho que não, cara. Meu Deus! Ah, velho, cara, só vem isso, mano, isso aqui realmente é difícil de pegar, galera. Não sei nem como é que a gente pegou esse cagune secreto aí, mas aí, se eu não me engano, no último modo, né, que chegou do Levi, aqui no modo de Levi, Ah, no mapa de Levi, nós temos isso daqui, cara. Aqui, gente, né, a gente consegue dropar esses baús com mais facilidade, acredito eu, ó. Temos esse baú aqui, tá certo? Então pode ser que ele dropa aí. É, não dropa com mais facilidade, é 1% de chance também, né, mas pode dropar até que mais rápido. Depois a gente vai fazer um vídeo farmando lá. Depois a gente testa aí com mais calma, tá? Mas o nosso objetivo, galera, hoje é trabalhar aqui, mano, com essas classes. Sim, rapaziada, aqui no jogo, né, últimas atualizações, chegou também o sistema de classes. Sistema de classes, galera, no qual você vai precisar de uma moeda específica, que é essa moeda aqui das triais, tá? Você joga trial, na trial médio você já consegue adquirir. Ou você deixa na mineração também, que é mais fácil de você tá conseguindo. Eu consegui tudo isso na mineração. Então praticamente a gente vai girar quase 5 mil moedas, tá, galera? E vê se a gente consegue melhorar. Atualmente eu tô com o mago, é uma classe relativamente interessante, mas se você preste atenção, nós temos o assassino, nós temos também o grande mago e nós temos também o mercenário. Porque aqui, galera, é nada mais, nada menos do que uma passiva, né, no caso, uma classe divina, tá? Então a gente vai tentar pegar, mano, essas aqui, tá? Eu espero alguma dessas aqui, tá, gente? Eu vou precisar pegar alguma dessa secreta, pelo menos. Eu espero tá conseguindo aqui pegar com vocês. E outra coisa que a gente vai tentar pegar também, galera, é a nossa maravilhosa fruta. Eu tenho poucas frutas, então vai ser poucos giros, tá, galera? Depois eu vou ter que farmar um pouco mais. Cadê, mano? As frutas ali, tô ficando doido aqui, ó. Beleza? Então aqui, galera, se você vir... Aqui não, mano, é aqui do lado. Aqui, galera, você tem essa fruta secreta. Então a gente também vai tá girando aqui e tentar pegar essas frutas aqui secretas, beleza? Eu acho que a gente vai começar nesse vídeo com as frutas secretas, já que é bem menos, beleza? Mas antes, galera, de a gente começar aqui, girar, mano, eu quero te convidar bem rapidinho aí a passar na lojinha do nosso patrocinador, beleza? A Robux Paradis. Cara, uma loja, cara, incrível, incrível, rapaziada, de Robux e Game Pass. Sim, galera, você pode comprar tanto Robux com preço maravilhoso, quanto também Game Pass aí incríveis de vários jogos. Então, cara, entra aí no link que tá na descrição. Vai garantir os melhores Robux e Game Pass com uma equipe confiável, galera, e que entrega pontualmente aí pra vocês, beleza? Lembrando que a loja tem boas avaliações e com certeza você vai gostar bastante, tá certo aí, do serviço do Robux Paradis, beleza? E beleza, rapaziada, passem aí, mano, o link vai tá fixado no comentário e também aí, mano, na descrição, beleza? Então, vamos lá, mano, vamos começar aqui, rapaziada, com essa nossa maravilhosa fruta. Cara, eu espero muito, gente, é sério, eu espero muito que a gente consiga pegar essa fruta. Cara, essa fruta, gente do céu, ela é muito difícil de estar pegando, sério, rapaziada. Eu não consegui pegar até agora, mas eu acredito que eu vou dar, mano, eu vou focar, vou tentar pegar pelo menos aí, mano, 10 mil, sei lá, pra gente poder girar e tentar pegar essa fruta. Essa fruta tá muito difícil de conseguir, no meu ponto de vista, cara, tá muito difícil, eu já giro bastante nela aqui, mas mesmo assim a gente não conseguiu muita coisa. Eu tenho só que conseguir, galera, farmar um pouco mais, mano, tá? Preciso farmar um pouco mais. Tanto farm, cara, é que às vezes a gente não consegue, não tem que farmar personagens, tem que farmar cor de fruta, de haki, de título, mano, muita coisa, velho. Então, a gente tem que farmar uma coisa aí por vez, tá? Ainda tem um item nesse jogo aqui que a gente só pegou uma vez e foi, né, um secreto que a gente tem, mas tem mais pra gente pegar, que são aí as marcas de caçador, se eu não me engano, tá? Então, existe mais duas, que é a divina e a outra secreta, que a gente depois, a gente vai tirar um vídeo aí pra gente poder fazer isso. Mas agora, galera, o meu foco é pegar isso daqui e focar também em liberar o último mundo, por quê? Porque daqui a pouco tem atualização, né, meu jovem? Então, vamos lá, mano, estamos pertinho aqui já de terminar as frutas e pelo jeito nada, né, mano? É, pelo jeito nada, mano, só pegamos essa daqui e nem essas outras daqui a gente conseguiu pegar elas aí. Cara, essa fruta, velho do céu, ela é muito chata de pegar. Na moral, cara, você que pegou ela de primeira, você é um cara extremamente sortudo. Na moral, bicho, tu é muito sortudo, cara. Mas a gente vai conseguir também pegar ela, tenho certeza que logo, logo. Então, antes da gente voltar agora e começar a girar, galera, das classes, a gente vai guardar a nossa classe específica. Por quê? Porque, cara, eu tenho medo, mano, de a gente, sei lá, perder, né, cara, ela aí. Agora, não dá pra guardar as classes? Seria isso mesmo, mano? Tá aqui, galera, encontrei no lugar, lá é classes, mas, né, deixa pra lá, que é outro nome. Mas, vamos lá, vamos guardar o nosso aqui, que é mago, beleza, guardamos ela aqui. Deu, né, uma diminuída grande aí no nosso power, mas é assim mesmo, galera. Nosso objetivo agora é pegar aí a secreta em diante, tá bom? Então, vamos lá, mano, vamos ver aí o que a gente consegue estar pegando. Começamos, galera, colocando esses três aqui, beleza? Beleza? Esses três aqui é o mítico, secreto e divino. Se o mítico, a gente pegar o mítico, a gente já guarda, tira a lendária e vai girando, e assim a gente vai tentando aí ficar mais poderoso, beleza? Caramba, mano, que rápido! Não dá nem pra me ver, mano, que eu não sei nem o que tá pegando aqui, galera. Caramba, que vai ser rápido, eu acho, viu, mano? Então, deixa aí girando, vamos girar, cara, espero muito que a gente consiga pegar alguma coisa. Ah, deixa eu fazer o seguinte, aqui dá pra ver a gente ver melhor, ó. Que a gente pode ver o comerciante, tanque, né? Se a gente fechar aquela partezinha lá, a gente consegue ficar vendo o que a gente tá pegando, né? Então, a gente tem aí, mano, praticamente, galera, 980 giros pra gente girar. É muitos giros, mas ao mesmo tempo se torna pouco. Galera, eu, nesse vídeo, não estou focado na sorte lá naqueles status. Cara, se a gente não pegar nada de interessante, galera, é porque significa que aquilo realmente funciona, galera. Porque toda vez que eu coloco, eu consigo pegar em todos os vídeos aí uma passiva, né? Um hack bom, um secreto e tudo mais. Cara, se a gente não pegar, é porque realmente aquilo lá tá funcionando. Então, quando você for girar, coloca sempre fazendo essa troca aí dos status, tá? Eu espero aí, cara. Cara, eu não sei se tem algum modo de a gente conseguir dropar pra fazer isso, né? Porque tá acabando, então vou ter que esperar novos códigos pra ter aí, pra reiniciar o meu talento ou minhas artísticas, né? Ah, vamos ver aí, cara. Vamos ver o que a gente vai conseguir. Vamos continuar girando. E daqui a pouco, o tio Senna volta aí com vocês, meu manos. E belezinha, galera, mano. Pegamos a Assassino. A Assassino é uma passiva bem interessante, galera. Dá sete vezes mais damage. Mano, que coisa maravilhosa. Vamos tá guardando ela aqui no nosso cofre. E agora a gente só vai parar quando a gente pegar as secretas, tá? Então, a gente tem duas secretas praticamente aí pra tá pegando, galera, tá? Então, as secretas pode ser que seja uma pra dano e outra também aí pra energia, né? Então, a gente com certeza vai tentar pegar, né, meus manos? Vamos lá, mano. Vamos tirar agora aqui do mítico e aumentar aqui, girar automático e vamos embora. Vamos tentar pegar, mano, essa passiva zona aí, mano. Vamos ficar nessa classe zona aí e ficar mais forte, tá? Vamos embora. E beleza, rapaziada, mano. É o seguinte, cara. Pegamos aqui o Grande Mago. Mano, o Grande Mago. Ele veio aí. E caramba, galera do céu. É o seguinte, cara. Eu vou ficar... Eu vou tentar pegar essa divina, mano. Na moral, eu vou tentar pegar essa divina, galera. Cara, é o seguinte, mano. Vamos lá. Deixa eu vir aqui no cofre. O Grande Mago. A gente vai deixar ela aqui no nosso cofre, beleza? Vou pegar assassino. Depois a gente junta pra pegar de novo, galera. Assassino. Eu sei que, cara, é damage e tudo mais. Mas, cara, eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar essa divina. Na moral, mano. Tá muito bom, mano. Mas, a gente vai conseguir. Vamos lá, mano. Ai, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos em busca dessa divina, mano. Porque a secreta, ela já veio aí pra gente, beleza? Rapaziada, mano. É o seguinte. Estamos chegando na reta final. E como a reta final, cara. Eu tô perdendo a minha esperança. Porque, mano. Eu pensei que a gente ia pegar. Porque foi muito rápido que a gente pegou o secreto, cara. Na moral. Eu pensei. Cara, vai vir, mano. Não tem como, mano. Não tem como. Mas, tudo bem, cara. Não vai ter problema nenhum, não. Porque eu perdi uma coisa boa, né, cara? Não, não. Ah, mano. Vai, vai. Pera aí. Ah, vai. Meu Deus. Não. Não. Tava em outra tela. Ah, eu queria ter quatro vezes damage, pelo menos. Mas, tudo bem, cara. Não tem problema, não, né, mano? Pelo menos a gente conseguiu aí a secreta, né? Pelo menos a secreta, ela veio e ajudou demais. Cara, desculpa aí se tiver um pingozinho aí de chuva. Barulho de chuva atrás. Porque tá chovendo, beleza? Mas aí, galera. Pegamos a grande mago. Com isso, galera, a gente tá dando muito, muito, muito de energia. Só que, galera, dessa noite não vai ser energia que a gente vai focar, né, mano? A gente vai focar, galera, mesmo na... Calma, pra poder ficar forte, tá, galera? A gente vai focar aqui em pegar, mano, as gemas. Porque quanto mais gemas a gente pegar, galera, pra gente vai ser melhor. Porque a gente vai liberar no próximo mundo o último mundo, tá bom? E, cara, gostei pelo menos com essa classe, galera, né? Que a gente tá aqui, ó, o comerciante, mano. Então, com o comerciante, a gente pelo menos já vai fazer uma coisa interessante. Foi o legal útil, né? Agradável, queremos ou não, né? Foi três vezes a mais de damage. Então, vai tá aí, com certeza, nos ajudando. Vamos ver como é que vai ficar aqui a nossa força, galera, tá? Vou colocar aqui tudo de damage que eu tenho atualmente. E, cara, vamos ver aí como é que vai estar nossas forças, tá? Deixa eu ver como é que vai estar aqui. Se a gente vai estar dando... Se a gente tá dando... Ó, cara, até que a gente tá dando um dano bem legal, mano. Considerável, tá? Considerável mesmo. Só que aqui eu ainda preciso de muito, mas muito dinheiro. Mas a gente vai ficar isso aqui. É ficar, com certeza, a gente vai conseguir, ó, molezita, tá? Olha isso, olha o tanto. Vamos, mano, deixa eu só ver, galera, quanto é que vai estar, ó, desse insano aqui, ó. Quero ver quanto é que vai dar, mano, esse meu poder, né? Essa... Como é que eu posso falar, mano? Esse poder principal meu, né? Essa especial nossa. Que, por sinal, a gente tem que procurar um mítico. A gente não tem um poder mítico ainda também, tá? Então, vai estar nos ajudando demais. Vamos ver. Ó, mano, é relativamente interessante. Bora matar um só pra gente ver o quanto de gemas a gente vai dropar, galera. Eu acredito que mais um a gente já vai conseguir. Eu coloquei poção de damage também, tá? Então, ó, beleza. Olha isso. Cara, bastante. Então, eu acho que a noite toda aqui vai ser bom. Porque, galera, a gente precisa do outro aqui, se eu não me engano, é o Q maiúsculo, tá? Pra gente poder ir pro próximo mundo. Deixa eu ver aqui, ó. É aqui mesmo. Porque é muito, mano. É muito, galera. E outra. A gente precisa também fazer auras, tá? As auras também aí estão em jogo. Então, no próximo vídeo, vocês já vão ter ideia aí do rumo que a gente vai estar tomando, beleza? Então, aqui, ó. 20 QN. Caramba, mano. 20 QN é bastante coisa. Eu acho que dá até pra gente matar aqui o boss, mano. Deixa eu só ver quanto o boss desse aqui vai estar me dropando. Então, beleza, galera. Já vamos derrotar ele com mais um, tá, mano? Vamos ver aqui como é que ele vai ficar. Vai, vai. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue estar derrotando ele aqui e ganhar muito dinheiro. Eu espero, tá? Espero muito ganhar muito dinheiro, mano. Vai. E, beleza. É, relativamente bom, né, mano? Relativamente bom. Então, a gente vai armando aí algumas horas. Talvez a gente já libere pra ir para o próximo mundo, beleza? Cara, é isso daí, gente. Infelizmente, não conseguimos dropar aí, né, mano? A nossa classe divina. Mas pegamos a classe secreta. E, cara, isso já vai fazer uma diferença no nosso farm. Principalmente, galera, que eu já zerei as ascensões. Só faltava mais uma comparado com o último vídeo, beleza? Então, gente, muito obrigado você que assistiu até aqui. Deixa o teu like. Se inscreve no canal. Cara, compartilha esse vídeo com teus amigos. E vem com o tio Senna, que sempre a gente está trazendo conteúdos muito, muito legais aí pra vocês, beleza? Muito obrigado, de verdade, pelo apoio. Deus abençoe cada um de vocês. E assiste a nossa série totalmente free to play desde o começo desse jogo, beleza? Tamo junto, rapaziada. Valeu. Fui.